Música Jurassic Park, ao vivo agora, hein? Olha o nosso T-Rex brasileiro Salve, salve, rapaziada Mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou falar do que? De gorfina, moleque! Dá o 360? Pra começar o vídeo é o 360, né? Nossa, velho Cansei só dessa levada de dinossauro Olha o 360 no Golfão Quem aí curte golfe? Já deixa o like, né? Se liga Esse aqui tem estilo único, hein? Envelopadão Aquelas rodas marratas E uma história muito legal E a gente vai saber agora Eu tô cansado, molecão Mas eu vou falar, tá top Pagando essa promessa aqui pra vocês Barba Rosa Insano, mano Insano Hoje ele tá insano Não podia ter um lugar melhor do que o Estopa, né, mano? Pra fazer isso Não podia ter Mano, se apresente Fala a sua história A história desse carro Que muita gente já falou pra mim E eu quero mostrar isso pra galera Que é top demais Legal Pô, meu nome é Marcelo Sou o dono do Golfão Como vocês podem ver aí E a história é a seguinte Na vida eu acho que a gente faz algumas escolhas erradas E devido a essas escolhas Existem consequências Eu tinha uma condição de vida boa Quando meu pai era vivo E passados uns anos Eu acabei perdendo o meu pai Então, todo o meu legado Que, assim, eu tinha com o meu velho O meu velho era Assim, pra todos também Deve ser Melhor amigo, certo? E eu era muito apegado ao velho E depois de tudo isso E essa situação Eu acabei deixando um pouco de lado Aí eu sofri algumas consequências Entendeu? Eu tive que arcar com algumas responsabilidades E não podia levar o mesmo ritmo de vida que eu levava Carro, moto Sempre fizeram parte da minha vida Corri cinco anos de moto Sempre montei meus carros baixos No estilo pista mesmo Race Minha pegada Monto pra mim Tá ligado? Monto pra mim Mas, meu Eu sou meio retardado Tá ligado? Sou meio retardado Porque eu tenho aquele lance de conversar Máquina humana Saca? Tipo, eu e ele Eu, minhas motos Eu, meus carros Eu converso com eles Quando eles estão ruins É como se uma pessoa Tivesse passando um óculos Você vê o tanto de Assim Peso E a afinidade que você tem com o carro Eu era mais apegado Porém, a gente tem que levar um pouco em consideração também Que são bens materiais, né? Mas a gente gosta do Do que faz Com essas coisas Top Bom, vamos contar como você montou ele, né? Agora Já entendemos o quanto vale pra você tudo isso E que É um aprendizado Você aprendeu bastante E agora a gente E agora a gente vai contar Como que você chegou no que tá aí Legal Esse carro foi o seguinte É... Ele era do meu chefe Pesei um ano Na mente dele Pra ele me vender o carro E aí eu consegui comprar dele Eu sou o segundo dono desse carro Esse carro é um Golf 2.0 2002 A cima dele Dentro do ano dele Só o GTI Tá? Ele tem todos os opcionais Top Vamos ver a interna também A gente já deu 360 A cor você escolheu A dedo Você ia escolher outra cor Acabou escolhendo essa Não, na verdade Ficou muito legal, mano Obrigado, mano A cor Eu escolhi em cima da Da linha que eu faço nos carros Eu gosto muito de De pista Estilo racing Então eu botei o fosco Porque dá uma imponência maior, né? Entendi Esses bancos são originais Ou eles são dos mais novos? São, não Eles são originais Caramba, cara Olha o estado desses bancos, galera Na moral Abismei agora Se liga A única coisa que foi Modificada Pode falar A única coisa que foi Modificada Foi o teto Que eu mandei fazer em preto Né? O cinto, não Cinto Troca de cinto E as costuras Você pode reparar Que as costuras de porta De volante Câmbio Freio de mão ali Eu fiz Vermelhinha Muito top, mano Sensacional Muito lindo É muito difícil ver esses acabamentos internos do Golf em bom estado Sim, hoje tem uma variedade grande de Golf vendendo no mercado e tal Mas você vai ver, é tudo moído Dificilmente é secado É, tem um ou outro Mas e o teto? Você colocou ele já veio Não, ele vem Vem com o tight Ótimo E só não tem o 1.8 20 volvas Mas aqui a gente tem um 2.0 Que eu fiz uma pequena modificação Qual que foi a modificação? Eu vou abrir aqui Show Aí tem um detalhinho aqui Que vocês não reparem Porque isso eu fiz, tá? Todo mecânico que eu levo o carro pra mexer Eles quebram a travinha do Golf Então eu deixei esquema pista Ou seja, eles são obrigados a me chamar pra abrir Ah, entendi Ah, entendi Aquela linguetinha quebra sempre, mano Toda vez eles dão aquela disfarçada Aqui você fez intake Aqui a gente fez o intake Botou um 4 em 1 E trocou o comando Colocamos o comando 027.7 Entendi Você já chegou a passar ele pra ver quanto que deu de diferença? Não passamos no Dino Mas você sente no pé? Você sente a diferença? Sim, na verdade o que que acontece? Eu ganhei torque Entendi Eu ganhei torque O carro é um carro bom, já é um 2.0 Então ele já dá uma desenvolvida legal Então eu acabei ganhando torque Então ficou legal E os faróis? Os faróis da Audi R32 com retroprojetor Máscara negra Ficaram lindos também, hein rapaziada? Nossa, mas essa cor é linda Essa cor na época Quando eu escolhi O intake tinha acabado de lançar Muito legal, mano Ficou lindo E não dá problema no dock Porque sai como prata Sim, na verdade Quando você faz um envelopamento Você pode variar pra cima Nunca pra baixo Então esse charcoal Jateado metálico Ele é uma variação do prata Então pra mim Isso foi sem novidade E os freios? Os freios O que que acontece? Eu queria fazer up de pinça Porém eu vejo muito problema Onde os caras depois Não conseguem colocar a roda que quer Isso, aquilo Então Como o carro não tem uma potência extraordinária Que necessite de umas pinças gigantes Eu iria fazer por estética Mas eu resolvi fazer uma coisa funcional E aí eu cogitei a MQC Que elas fazem o disco na medida original Entendi Fiz a medida original Porque esse E deu diferença? Deu Em alta é a mesma funcionalidade Que legal Tipo, não perde nada Não esquenta o freio Freia na mesma proporção Muito louco Ficou lindo, hein rapaziada? Aí você deixou alguns detalhes em black, né? Deixei Como um aerofólio Eu gosto muito Rodas Eu não gosto de cromo Né? Não que eu não Oh meu Deus Ver um carro eu vou falar mal e tal Não, não tem essa comigo Eu acho que assim Gosto é gosto Eu prefiro que nos meus carros Seja o black Então a primeira coisa que eu faço É um cromo de lente Aqui você pintou Vitral ou é adesivo? Película, película Película na ré Película na seta Entendi Película é película Adesivo você já está ligado, né? Cuidado Suspensão Suspensão de primeira mão Eu coloquei rosca Porém me limitava Então eu coloquei fixa Fizemos no Tio Juninho Tio Juninho também Tio Juninho fez na medida Muito legal acompanhar a sua história Muito legal acompanhar a montagem do seu carro Saber como que aconteceu Como que foram as escolhas E as escolhas de roda? Você Acho que você estava com outra roda Quando eu te conheci, cara Você troca muito de roda? Estava Cara, eu sou assim Eu gosto de fazer Primeiramente pra mim E eu não gosto do que todos gostam Saca? Então eu coloco a roda Na verdade eu não escolho roda por marca Isso, aquilo Eu escolho a roda que o carro me pede Como eu falei Eu tenho aquele apego A gente consegue trocar uma ideia Entendi E aí o que ele me pede eu coloco Eu gosto de colocar imponência no setup do carro Eu gosto de deixar ele bravo E aí ficou com cara de maldoso Você acha que não? Ficou sensacional, mano Muito legal Aí você fez os cintos traseiros vermelho também, né? Fiz, troquei os cintos internos todos por vermelho Dá uma pegada esportiva muito legal no carro isso, né? Ô Caco Vamos fazer o seguinte Já que é parceiragem mesmo Vamos finalizar esse vídeo com o carro do Caco? Opa, vamos Porque o Caco trocou as rodas, mano Veio aqui no estopa e falou assim Estopinho do céu Eu vou mostrar pra vocês como é que tá essa roda dele Olha isso, jovem Se liga Eu não tenho coragem, não Hoje em dia ainda não Olha aí Ah, não dá Eu vou perguntar pra ele como é que é rodar com esse trem Ele fez Tem vídeo dele aí no canal, tá? Mas ele fez algumas alterações, mano Farol, ó Top, né? Mas olha isso O cara tem problema Ô Caco Como é que é rodar dia a dia Que tala que é isso aí, doido? Tala 10 full Tala 10 full e pneuzinho pra chupa teta Nossa Pra deixar o charme das bordas Malandro, que que é isso, bô? E aí, dá trabalho ou não? Tô rodando com ela faz uma semaninha Tô gostando Já deu um cascudinho no chão ali, mas tá bom Top aí, rapaziada Gostaram? Tem vídeo dele da história desse Peugeot aí no canal pra vocês, tá? Hoje, lembrando Estou aqui pagando promessa Volcão é zica, né? Ah, moleque Bom, tamo junto, rapaziada Marcelão Obrigado Obrigado, gente Valeu Tamo junto A gente já trocava a ideia Queria mostrar a história E mostrar esse carro pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscreve Deixa o like Até o próximo vídeo É nóis O dia que vier turbão Que vai vir Primeira mão Castellani Top Pra todo mundo aí Obrigado, mano Deus abençoe É nóis Se inscreve Deixa o like Tchau Tchau Tchau